Música Salve galera do canal Fala Sério, Darly Santos aqui para mais um vídeo para vocês E hoje para falar de duas atualizações que aconteceram há poucos minutos no fichão Bom, a primeira é de referências Porque estava vendo muitos jogadores que estavam fazendo referências falsas Criando conta para ele próprio se beneficiar no jogo E foi trocada essa questão que era para cada múltiplo de 15 você ganhava uma moeda E agora foi trocado para piscinotes E a gente vai já entrar aqui no mapa e ver isso E a segunda atualização foi da área que foi colocada que está bem aqui no cantinho Que é da roleta Vamos lá, entrar aqui no português 3 para estar olhando Eu vou entrar aqui rapidinho na praia só para me falar um pouco dessas piscinotes Para mostrar para vocês aqui da referência Vamos lá Bom, a referência funcionava dessa seguinte forma Vim aqui em perfil, né? Vou carregar um pouquinho aí Aqui onde tem referências Aqui ainda está em inglês porque foi atualizado agora Agora para cada múltiplo de 15 você ganha 100 notas Que é bem pouco, é um valor bem baixo Está aqui já, ó Já está aqui só Aqui são todas as minhas referências E foi mudado para 100 notas agora Que era uma piscinuela que você ganhava Bom, essa aqui foi a primeira atualização A segunda nós vamos lá agora que é a área nova Que é essa aqui, Luke Halpert Essa aqui é uma área que foi feita para aqueles jogadores Que já compraram moedas no jogo com dinheiro real Vamos entrar logo aqui para estar vendo como é que funciona Vou cortar um pouco o vídeo que vai carregar um pouco lento aqui E não esquece de dar aquele joinha Vamos lá Bom, galera, voltamos aqui Entramos na área nova E aqui está O bonequinho já vai automaticamente para lá E aqui é o Luke Soilor Bom, aqui é... Olá, Darry Santos Bem-vindo a Luke Halpert E vamos ver aqui Preparando Tem peixes E aqui dizendo que é a Roda da Fortuna Bom, vamos lá Vou apertar aqui o meu primeiro giro diário Vou apertar aqui em cima Deixa eu falar com a galera aqui Bom, aqui a área está muito linda Vamos analisar aqui os gráficos antes de eu apertar sim, né? Aqui umas tochas Aqui está a roleta A gente pode ver que tem peixes, tem isca Tem energia também Tem nível e vários Vamos lá para o meu primeiro giro Daqui da nova área Bom, vamos lá Aqui está... Tem vara, né? Tem radar Vamos lá Maravilha Leve sorte aqui nessa primeira rodada E aqui já está contando o tempo Que é de 24 horas E você também pode estar comprando o giro por 10 moedas Bom, estamos lá Marlin Love É a isca para o Marlin que eu ganhei aqui Bom, foi bom, né? E aqui eu queria mandar um abraço aqui para o Moni que está aqui com a gente O Dal, que é o Adão E o Elas que voa que está aqui Bom, vamos olhar aqui a área, como é que está Os gráficos, né? Aqui com certeza é para aquelas iscas que você ganha aqui é para essa área, né? Especificar para os peixes daqui Vamos analisar aqui Essa só tem uma roleta bem basicamente E é isso aí, galera Uma atualização bem simples Que eu tenho certeza que vai ajudar a todos Não precisa pagar para entrar Aqui está a especificação dos peixes Aqui está falando que tem uma espécie aqui Que é Barracuda E depois é só você olhar aqui onde pega Que ele vai indicar a isca específica para você pegar E é isso aí, galera Dúvidas vocês deixem aí no comentário Esse é um vídeo rápido só para falar dessas atualizações E é isso aí, galera Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal E compartilhar para os amigos Até a próxima Falou